Opa, tudo bom? Eu sou o Daniel Santana, sou muralista do Jardim São Luís pela Agência Mural e fui autor da crônica Pelas Linhas de Dona Bel, Me Tornei Jornalista, onde eu contei um pouquinho da história da minha mãe. Esse tema acabou surgindo numa conversa que eu tive com a Jaqueline, que é uma outra muralista que trabalha com a gente. Ela me deu a sugestão de fazer uma matéria sobre a minha mãe e tal, eu tava tendo uma dificuldade, eu achava que a matéria não seria tão legal se eu escrevesse, eu achava legal ela fazer porque ela também já conhece a minha mãe há um tempo, e ela me sugeriu a crônica. Então, mesmo não fazendo crônica há muito tempo, eu falei, bora, é mais um desafio e vai ser bem produtivo e bastante legal de fazer. Em seguida veio a apuração, eu passei a coletar algumas informações com a minha mãe, eu fui lá na loja, eu não ia lá há um bom tempo, então foi um dia bem legal. A gente conversou bastante em casa com o meu pai, a gente lembrou histórias, olhamos fotos antigas, então foi uma troca muito boa e pra mim foi a parte mais legal do processo porque na hora de escrever eu tive bastante dificuldade, deu bastante bloqueios, talvez pela expectativa que as pessoas colocavam em cima do texto, eu fiquei um pouco nervoso. E um cara que me ajudou muito foi o Kleber Arruda, que foi o editor dessa crônica, eu tenho inclusive que agradecer mais uma vez, eu já agradeci várias e várias vezes, agradecer mais uma vez porque ele foi fundamental pra essa crônica ter sucesso. Acredito que o objetivo da crônica é mostrar não só a história da minha mãe, da mãe do Daniel, da Nona Bel, mas também apresentar que existem muitas outras Donas Bel por aí, na periferia também existem muitas outras mães que lutam pra ver o nosso melhor, que abdicam de coisas pra ver o nosso melhor, que sonham com um futuro bom pra gente, não só pros muralistas, mas pra todos nós que saímos da periferia, a gente sabe como é, é importante ter uma mãe que reza pela gente que quer o nosso melhor, então acredito que contar a história da Dona Bel vai muito por esse ponto, e como vocês puderam ver, a Dona Bel é uma pessoa sensacional, sou suspeito pra falar. E por favor, se você já leu, leia de novo porque ficou muito bonito, eu, por exemplo, não consigo ler mais porque eu já chorei demais, e se você não leu ainda, entra lá no mural.org.br e leia, porque ficou muito bacana e eu acho que vocês vão se identificar bastante.